Atualmente, estou a bordo de luz, mais ou menos, 1.000 cubos na padilha. E a parte de frequência, com o quanto bem para castan, é uma frequência alta ainda. Isso é só que eu tenho um sistema de castan com o outro, e o sistema de verbo é muito pesado, eu tenho um castanho para a luz cada dois, mas uma quantidade de castanho para o outro para o dia, nós temos uma veragem de mais ou menos de 250 casas para o dia, que eu estou a bordo de chupar. Agora não tem uma solução, é o bordo de chupar? O nosso chupo é agora um barco, onde está a bordo de chupar atualmente. O que é que eu acho que não é possível. Quando o barco está a bordo, nós vamos a bordo de chupar. Então, o que nós temos aqui, não temos outra solução, então nós temos uma solução para partir aqui. No local do sistema do trabalho, nós vamos a chupar. Agora nós vamos a chupar um barco, mas nós vamos ter uma solução para o outro motivo, nós vamos ter um molo de gas para eliminar. A primeira vez, é pourtant inevitável não ser, nós vamos em chupar um barco, mas só vamos a chupar em barco, mas vamos aos chupar um barco, Agora vou chutar mais o produto. Agora vou estar lá no chute, então vou estar lá no chute. Então, vou estar lá no chute. É normal que o último que sai, você sempre está no drift de riva. No momento que o chute será, o senhor Whiteman recebeu-nos com tendência aos problemas, ela de uma hora se encontra para abrir chute. Qualquer uns meses, tanto momento, ela de uma hora ir ao airport holding. Então, agora é o momento que ele não abriu ainda, minha sãs é que ele avisa, não, senhores, que nós podemos, nós podemos, não vai. Nós só, para que tê-terra, nós abriu ainda. Então, eu já abriu um feixe de 1º de fevereiro, qual que, segundo a minha companhia, eu não sei que eu tenho que fazer as fracas entre o senhor Whiteman e o senhor Balmora, mas com a intenção que a hora é que saiu com a pequena rapha, com a pequena rapha, com a pequena rapha para receber o truque e com o senhor Lora.